Olá pessoal, hoje eu vou te dar uma dica de como fazer uma barra social, fazer e como você medir, porque estão me perguntando isso já há um tempinho, e eu estou esperando isso chegar a uma calça mais clarinha, mas nunca chega, aí chegou esse tomzinho de cinza aqui, que dá para vocês entenderem. Eu já tenho até um vídeo aí também, que já publiquei há um tempos atrás, mas aí como devido ao pedido, eu vou tornar a fazer outra, só que aí agora é tirando a medida também. Então você vai pegar a calça social, vai lembrar da fita, a minha fita, eu tiro aquela pontinha aqui, sabe? Porque ela interfere um pouquinho na medida, então eu prefiro tirar e igualar um centímetro aqui, ó. Mas não é todos que pensam assim, mas eu gosto. Aí eu vou medindo, aí você vai ter que ter um giz, não esquecer do tom de linha, ó. A linha tem que chegar próximo, não for bem escurinha, pode ser uma mais próxima, entendeu? E a agulha, a agulha tem que ser o mais fina possível, que você puder. Por quê? Porque é um tecido bem, né, maleável, fininho, então tem que ser uma agulha mais fina. Eu não me lembro o número dessa agulha aqui, ó, mas é uma agulha mais fina. Toda costureira que se preze tem que ter um kitzinho de agulha, eu tenho todos os tamanhos, tá? Tem desde a grande, que tem dias que eu preciso de uma grande, até a menorzinha. A menorzinha, agora eu tô precisando de usar óculos, porque eu preciso de óculos com a pele, sabe? Aí eu preciso de usar um óculos pra colocar ali. Mas vamos aqui. Aí a medida, esse senhor sempre ele traz pra mim as calças dele pra arrumar. Aí ele não traz a medida dele, aí eu tenho que medir nele. E toda vez que eu vou medir, eu tenho que perguntar se ele vai usar com sapato social, com sapatênis, né? Porque não pode arrastar em hipótese alguma no chão. Eu cansei de arrumar calça aqui que tem, que fica marcada, estragando assim nas pontinhas aqui, ó. Quando dobra aqui, ó, fica aquela marca, entendeu? Aí vai varrendo o chão, vai virando uma casquinha aqui, ó. Por mais que você lave, fica aquela calça feia. A calça tá boa, mas tem esse problema e não tem nem como salvar, né? Porque vai deixando a calça ser mascada, machucada, então não pode. Então é melhor você deixar ela um pouquinho, um centímetro. Se a calça é, vamos dizer aqui, que até medimos, deu noventa e oito, né? Pra ficar com noventa e oito. Eu sempre ponho um centímetro a mais, porque vai ficar um pouquinho maior do que o saltinho do sapatênis, do salto de sapato, né? Então eu vou medir aqui, ó. Sempre aqui, e depois eu vou virar ele, ó. Ele pediu noventa e oito, eu vou deixar com noventa e nove. Tá? Noventa e nove. E aqui, ó, pra mim fazer essa medida aqui, daqui, ó, do que eu vou tirar aqui, ó. Eu vou medir aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu meço aqui pra dar certo aqui, ó. É o meu jeito, mas tem outro jeito também, né? Pra me ter segurança. Então, aqui, deu dezesseis, ó. Aí eu vou colocar dezesseis. Tá vendo aqui? Às vezes essas calças, eu tenho umas calças muito mal feitas, né? Muito... Aí, o que que eu vou fazer? Eu gosto de deixar embutida pra dentro, cinco centímetros, ó. Cinco. Mas eu não vou cortar esses cinco, não. Eu aumento mais dois centímetros aqui, ó. Isso aqui eu já faço a olho. Eu tô fazendo isso pra mostrar pra vocês. Como que eu faço aqui, é... O que que eu faço? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar isso aqui, ó. Essa base. Entendeu? Ó. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar ela assim, ó. Como ela é a medida dela, pra conferir se vai dar certo essa medida aqui que eu fiz. Vou conferir aqui. Vou conferir aqui, sempre dou uma olhadinha. Aqui, ó. Eu vou conferir se bate a medida de cá com a de cá. Tá vendo que eu tenho uma diferença? Por causa desses detalhes aqui, ó. Da calça, tá vendo? Na hora que eu medir aqui, deu uma diferença. Então, vocês prestem atenção nesse detalhe, tá, gente? Então, aí, aqui, ó. Eu vou cortar... Ó, deixa eu fazer aqui pra ver aqui, ó. Eu marquei aqui. Olha aqui onde que deu. Um pouquinho, olha. Então, eu vou pegar essa parte maior. Eu já deixo meu ferro ligado. Porque eu gosto de usar o ferro pra fazer essas marcações. Tá? Então, dá essas diferencinhas aí. O que que você tem que fazer? Deixar sempre a partinha maior. Por causa dessas imperfeições aqui, ó. Que eles fizeram lá na mão. Na fábrica, né? Aí, eu deixo aqui assim, ó. Se tiverem outro jeito de fazer, me digam aí, tá, gente? Porque eu gosto de aprender também. Com a opinião de vocês. Porque tudo agrega valor. Se eu ler a opinião de vocês, vou... Pensar direitinho, refletir e agregar ela no meu trabalho. Porque me ajuda muito, né? Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou cortar. Tem que pensar bem antes de cortar. Porque depois que corta... Não tem solução mais, né? Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou chegar pra cá. E vou dobrar, ó. Outra coisa também, que vocês tem que ter muito cuidado. Eu vejo... Aqui me trazem pausa, que é pra me ajustar no coso, essas coisas assim. E a barra não cabe dentro desse acabamento aqui, ó. Deixa eu passar aqui pra mostrar pra vocês um detalhe. Que é super importante pra costureira fazer. Se ela quiser ter uma barra rápida pra fazer. É conferir aqui, ó. Se aqui, nessa dobra, aqui vai dar certinho, ó. Não vai ficar franzindo, porque faltando tecido. Porque tem casos de calça que ela é tão justinha embaixo, ó. Que fica sobrando esse tantinho aqui. Não sei se estão dando pra vocês verem, ó. Aí, a costureira vai e coloca a calça dentro. Isso é pra mais bem iniciante. Que eu tô dizendo essa dica. Aí, ela fica franzindo. Na hora que você tá fazendo a barra, na hora que você termina, ela fica franzidinha. Não pode, pode ser ruim. Ela tem que ficar certinha. Pra não acontecer isso, na hora que você vai fazer, você tem que abrir aqui, ó. Abrir e deixar um abertinho, arrematadinho, pra ela ficar flexível. Pra não ter franzido. Nesse caso aqui, não vai ser preciso fazer isso, essa abertura. Nesse vídeo que eu falei pra vocês, eu tenho ensinando esse passo a passo. Esse detalhe que você abre pra não dar esse franzido na calça. Né? Que aquele aspecto feio, fica horrível. Né? Então, tem gente que já trouxe pra mim tirar isso. Isso. Por causa que já fez outras vezes comigo. Aí, às vezes, acha uma costureira mais barata. Vai fazer e não dá certo. É o que eu falo das pessoas. Tem horas que o caro, o mais barato sai caro. Porque tem como, né? Ele deve pegar uma pessoa, pegar uma calça social. Segundo o dono dessa calça aqui, isso custou 120 reais. Aí, pra fazer, é complicado fazer duas vezes. Mas, ele não quer a calça engiada, né? Fica com aquele aspecto feio. Eu cobro 18 reais a 20 reais pra fazer uma barra. Esse aqui mesmo trouxe quatro calças. Aí, eu fiz a 15 cada uma. Mas, porque ele trouxe quatro. Mas, se fosse só um, dependendo da pressa, é mais caro um pouquinho. Se for no mesmo dia. Porque, às vezes, eu abro aqui as sessões. Olha ali o que eu tenho pra fazer. E faço no mesmo dia. Eu gasto meia hora pra fazer uma barra a 10. Ó, tá vendo? Vocês viram eu passando? Aí, como é que ficou? Aí, o que que nós vamos medir aqui? Cinco centímetros, ó. Ó. Aí, deu cinco centímetros aqui, eu venho alfineto aqui, ó. Eu alfineto. Faço a mesma coisa aqui. Vocês viram que aquela hora deu aquela medidinha errada. Por essa medida errada, eu vou ter que corrigir. Então, tem que tá atenta pra... A medida errada, não. Como eu falei, eu corto aqui, que tava errado, né? A fábrica, vou ver, eu alocou a barra errada. E aí, na hora que você vai medir, você sente. Por isso que eu faço esses dois jeitos. Eu faço ela inteiriz, depois eu viro pra não ter problema de faltar tecido. Não ficar aquela calça, é... Torta, né? Na hora de fazer a... Na hora de vestir. Eu venho aqui, alfineto toda. Ainda dou mais de uma façadinha. Tenho certeza que deu certo, né? Ele não pode... A calça social não pode ficar curta, né? Tem esse porém. Não pode ficar comprida demais também. Então, é... E aí, eu falo, é facinho de fazer. Na maioria chega aqui, é no instantinho, você faz. É... É... No instantinho, você faz. Pronto. Aí, eu vou conferir de novo, ó. Aí, eu marco aqui. Aí, na hora que eu tô fazendo. Se der aquele probleminha que eu te falei, de fazer, eu vou abrir bem aqui, assim, ó. Mas, se der, né? Faltar tecido. Aqui, é... Faltar tecido na barra aqui, ó. Pra preencher aqui, ó. O espaço da dobra, né? Aí, eu vou fazer essa outra aqui. Vou finalizar aqui. Pra mim, mostrar como eu vou fazer na mão. Tá bom? Olha aí, pessoal, como ficou, ó. Eu fiz essa outra primeiro aqui, ó. Tá vendo? Que ele ficou lisinho aqui, ó. Não ficou engiadinho, tá vendo? Ficou lisinho, né? Então, deixa eu te explicar aqui como é que nós vamos fazer esse ponto. Ó, eu, antigamente, quando eu aprendi a costurar, eu fazia esse pé de galinha, ó. Tá vendo aqui? Fiz um pedacinho aqui pra vocês verem como é que é. Eu não gosto de fazer. Eu acho feio. Não dá um acabamento bonito na roupa. Aí, eu resolvi fazer desse jeito meu aqui. Quando eu comecei a desenvolver a arte de fazer conceito, porque... Que eu tô fazendo conceito só tem... Oito anos que eu faço conceito. Porque antigamente eu fazia, eu tinha era confecção, mexia com roupa, né? De malha pra fabricar. Eu, ó. Venho aqui, ó. Tá vendo? Mas quando eu aprendi a costurar, eu fazia o pezinho de galinha. Eu achava super feio, já. Não entendia muito e já achava feio. Aí, eu venho aqui, ó. Faço um rematezinho. E tem que ter uma agulha fininha pra pegar um fiozinho só. Tá vendo? Então, eu pego esse fiozinho, faço isso e venho. Puxo aqui, olha aqui. Dou um pontinho só nesse tecido, tá vendo? Aqui, ó. Só nessa parte. Por quê? Pra aprender. No tempo desse, veio um senhor aqui que queria que eu fizesse a barra na máquina. Porque ele já é um senhor idoso. Às vezes tem dificuldade de cortar a unha. Aí, eu disse que na hora que ia vestir, a unha dele pegava aqui assim, ó. E aí, soltava. Aí, eu falei, não, não pode. Fica feio. É horrível fazer uma barra na reta, né? Não fica bem uma calça social. Uma barra na reta. Aí, eu falei, não. Eu faço. Vou fazer e o senhor vai ver. Se caso acontecer, dentro de cinco anos, essa barra estranha, o senhor traz pra me arrumar. Que eu não cobro nada. Consegui convencer ele. Eram quatro calças. Ele tava nervoso, que ele tinha levado numa costureira. E ele me conheceu há pouco tempo. Aí, contando a história. Você sabe como é que é, né? Aí, você começa a conversar as histórias dele. Eu falei, não. Nós vamos fazer. E aí, daqui a cinco anos, o senhor me conta. Aí, já aconteceu outros clientes de falar que já tem... Desde a época que eu... Aí, eu faço um sim e um não. Um sim e um não. É... Desde a época que eu faço serviço pra eles, que tem calça ainda com a barra que eu fiz, que nunca estragou. Eu já ouvi isso, gente. Vocês acreditam? Por quê? Porque eu gosto de prender. Aí, eu venho aqui, ó. E puxo só o fiozinho. Tá vendo aqui, ó? Pra não aparecer aqui, ó. Tá vendo ele aqui, ó? Não aparece aqui. Ó, tá vendo? Só o fiozinho. Porque se aparecer também, fica feio. E também tem um outro jeito de fazer essa barra. É na... Na máquina simples. Ela tem um ponto invisível lá. Aí, você vem de novo e dá um outro, ó. Às vezes, acontece isso, ó. Você tem que ter um pouquinho de paciência. E vai desmanchando que ele vai embora. Esses nozinhos que aparecem sem a gente convidá-los, né? É horrível. Mas, enfim, ele aparece do nada e a gente, ó. Puxa. Tem que ter paciência. Um pouquinho de... De entendimento pra não se irritar. Ó, aí você vem a outra coisa. Você marca mais ou menos um dedinho assim, ó. Tá vendo? Não pode fazer muito grande, não. Quanto menorzinho você fizer, melhor, tá? Ó, de novo. Vou te explicar aqui, ó. O fiozinho, ó. Ele não pode aparecer. Deixa eu ver se vai aparecer. Olha, tá vendo? Apareceu. Não pode. Porque fica feio. Aí já não é barra, né? Praticamente invisível. Como eu tava te falando, na máquina simples, aquelas máquinas cheias de ponto, trabalhada, máquina doméstica, não é simples, doméstica. Tem uma técnica lá de ponto invisível. Você também pode fazer, que fica legal. Eu nunca fiz, não. Eu tenho até essa máquina pra me fazer artesanato, mas eu nunca quis usar, não. Porque eu não tenho ela aqui, eu tenho ela na minha casa. O meu ateliê lá, que eu faço artesanato, minhas coisinhas, pra me dar de presente, alguma coisa assim. Então, mas eu nunca usei. Uma hora dessas eu quero testar, pra ver como é que funciona. Aí eu venho, ó, de novo, sempre marcando. Marco com o olho. Tá, gente? Marca direitinho, ó. Vem. Aí eu faço aquele... Esse pontinho aqui, ó. Que eu pego esse ponto e venho só na barra e faço isso aqui, ó. E prendo. Porque isso dá firmeza, dá segurança pra costura, ó. Você pode puxar, o cliente pode ter problema lá na unha que tá mal cortada e coisa não vai arrebentar, entendeu? Eu peguei essa técnica que Deus me deu. Foi um dom que Deus me abriu a mente aqui pra me fazer. Aí eu pedi a Deus um jeito de ficar mais firme a costura. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas depois que você treina, não tem mais, né, a gente nem vê fazendo, tá? Aí você vai de novo, prende aqui no pontinho. Faz o pontinho normal e vem e faz no pano, no tecido. Tá bom? Aí vem novamente, ó. Aqui, ó. Aí você vem aqui. Às vezes tem hora que você tem dificuldade, ó, de fazer, ó. Mas, ó, pega com jeito. Até essa numa barra de calça assim, ó. Tá vendo? Essa eu, quando eu fazia, eu fazia bem menorzinha os pontinhos, sabe? Era bem pequenininho. Mas hoje eu já não dou conta mais, não, porque já tem muitos anos que eu não faço. Eu fiz esses aqui pra vocês verem, né, qual que fica mais bonito, né? Ó. Eu prefiro esse, ó, do que esse aqui. O pé de galinha, né, que eles falam quando a gente aprende a costurar, eles falam que é pé de galinha. Então, eu vou terminar aqui e vou mostrar como ficou aqui. Aí eu vou mostrar finalizando aqui, ó. A outra coisa, ó. Tá vendo que aqui tá dando certinho aqui, ó. Os encontros aqui, ó. Esse encontro aqui vai dar certinho, ó. Da costura, né, com esse aqui. Aí fica legal. Aí não vai ficar rangiando, ó. Tá vendo? Então, eu vou finalizar e vou te mostrar ela finalizada. No finalzinho eu vou te mostrar como finalizar. Pessoal, ó, a linha acabou, né? Ficou... Aí eu arrematei bem. Aí quando você vier fazer, gente, o acabamento é super importante. Aqui, ó, você vem com um pontinho, ó. Fiz a coisa aqui, ó, e fiz isso, ó. Gente, quando vocês acharem que meu vídeo tá muito baixo, use o fone de ouvido. Vocês podem usar no smartphone, no PC de mesa, tá? Eu, às vezes, eu vou assistir alguns vídeos de umas colegas aí também abaixo. Aí você, olha, você esconde pra dentro, ó. Esse pontinho aqui, ó. Tá? Outra coisa, se vocês forem assistir meus vídeos, vocês dêem um like pra vocês receberem as notificações. Porque agora o YouTube tá pedindo isso. Você entendeu? Não adianta só visualizar, se vocês não derem um like, eu não vou ter, né, não vou ter retorno. Assim, não vou ter, é... Interesse de tá postando mais vídeo aí do que vocês pedem. Porque pra vocês, pra eu tá animada pra fazer isso, vocês têm que dar um like pra receber o sininho. Senão o YouTube agora já mudou a política, então tem que dar um like. O importante é isso aí, dar um like, compartilhar, né, pra meu canal desenvolver e eu ter, né, mais conteúdo pra colocar pra vocês aí, na medida que vocês vão me pedindo aí. Aqui, ok? Vocês viram, ó, eu não vi o que tem um remate aqui, ó, que eu emendei a linha, tá? Então, vocês vão novamente... Olha onde que acabou, bem próximo, olha, né? Então, acontece esse fato, né? Eu sempre gosto de deixar uma agulha extra assim, ó, igual tá aqui, ó. Aqui, eu... Deixa eu ver aqui. Aí, eu tenho duas agulhinhas. Aí, eu enfio a agulha, a linha, né, e deixo aqui próximo. Aí, se acabar, eu vou pegando outra e vou fazendo, pra eu não ficar perdendo tempo, né? Porque o tempo que eu vou perder não é coisa, né, é caprichando aqui pra não ficar aparecendo os pontos, ó, tá vendo? Não aparece de hipótese alguma. Se for clara, então, não pode mesmo aparecer, né? Então, vamos lá. Vou finalizar aqui. Agora, eu te mostro, eu vou terminar aqui, vocês mostrando mesmo, tá? Então, eu venho sempre olhando se tá dando certinho, ó. Se não tá faltando tecido pra completar a parte baixa. Sempre, por mais anos que eu faço esse modelinho, a gente tem que ter cuidado. Também, o capricho é tudo. Não esquecer de dar o pontinho que eu dou aqui, ó. Dou um ponto junto aqui e um ponto sozinho no tecido pra filmar. Pra dar uma segurança pra o senhor que quer vestir a roupa e não ficar com a calça toda, com a barra toda bagunçada, né? Aqui, ó. Porque a gente tem que pensar no bem-estar da pessoa que tá mandando fazer a roupa também. Não só eu ganhar o dinheiro, tudo isso, não. Eu tenho que agregar valor pra facilitar a vida do cliente. Com certeza, ele vai ter um retorno, ele vai voltar, não vai indicar alguém, ó. Agora, eu vou finalizá-lo. Ó, aí eu já dou outro pontinho aqui só na parte de cima e finalizo bem em cima aqui, ó. Tá vendo aqui? Dou um leve arremate aqui, ó. Esses nozinhos. Ó, aí eu venho aqui, eu faço isso. Corto, aí eu vou finalizar passando o ferro pra ver como é que ficou, né? Pra ver se não ficou nenhuma... Imperfeição, é... Cuidado com o ferro também, né? Pra não queimar, porque... O ferro, ele... Às vezes, ele é nosso amigo, mas tem vezes que ele nos surpreende, olha só. Como é que ficou a barra. Tá vendo aqui, ó? Então, se vocês gostarem, dê um joinha aí. E se inscrevam no meu canal, compartilhem, né? E até a próxima. Tchau. Tchau.